Gente, eu tô sentada aqui na sala, acho que eu coloquei esse celular pra gravar pro opositamente pra vocês verem a Mora o que que ela faz. Aquelas roupinhas ali que eu recolhi agora do guarda-borme do varal pra vocês verem o que a Mora faz querendo atenção. Essa aqui é a Meg. Como que elas reagem comigo? O que que foi que você tá causando lá no portão? Hein? O que foi, Meg? Eita, meu Deus, é muito amor, Jesus. É muito amor, meu Deus. Eu tô sendo atacada por um monte de bug. Ah! Esse aqui é a Mora, mais velha. É uma Esperão. E a Meg é a mais nova, mas a Meg não é filhote, viu, gente? Porque ela é pequenininha. Para, Mora! Gente, ó... Olha, é assim, ó. Ela gosta de carinho. É engraçado, né? Se eu paro, tá vendo? Fazer carinho, ó. Eu sou obrigada a fazer carinho nela. Fazer carinho nela. Ó, assim só isso. Vou parar. Olha isso, ó. Parei, ó. Você viu, pessoal? Obrigada. Olha. Olha aqui, ó. Você aqui, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Você aqui. Ó, gente. Essa é a Meg. E ela é toda biodinha, tá vendo? Parece um pincher, né? Ó como ela é pequenininha. Ó, parece um pincher. Mas ela é velha já. Velha, sim. Ela já é adulta, né? Velha ela não é. Que coisa rica de mãe, meu Deus. Que coisa mais rica de mamãe. Ô, meu Deus. É linda demais. É linda demais, mãe. Ô, meu Deus. Que nenê linda da mamãe. Quem é a rica de mãe? Quem é a nenê de mãe rica? Quem é a rica da mamãe? Cadê a Amora agora? Vem, Amora. Vem, Amora. Agora que eu tô mei uma zambida na minha boca. Vem, Amora. Amora, vem, mãe, Amora. Vem, mãe. Vem, Amora. Vem cá com a mãe. O que foi que você tá me desprezando? Para, Meg. Só louca. Vem, Amora. 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 Vem, Amora Eu tô fazendo um carinho aqui nela Olha a minha roupa limpa aí Sai aí, Maggie Sai, Maggie Ih, preguiçosa Fala, gente Sai, atentado Dá tchau para as meninas Dá tchau para as meninas Vem, Meg Sabe aqui você, amor, para a gente dar tchau Vem, vem Calma de um lado A outra do outro Aqui, ó Ê, mãe Tchau, mamãe Ó, gente, eu não estou de jeito, eu quero pegar ela no colo Olha isso Que isso, amor Que isso, louca Ela está mordendo com força Olha aqui, meu amor, como que está Cadê? A câmera não vai pegar Para, sua louca De me bater Sua retardada Meu Deus do céu Mas você é ruim, hein, rapaz Contei só a cara da Meg, gente Defende a mãe, Meg Faz alguma coisa Tá difícil a vida, né, Meg? Tá difícil, filha, a vida? Gente, olha a cara que esses cachorros têm De coitada Eu não aguento Tá difícil a vida, Meg? Tá? Tá difícil, né? Essa corrupção Né, filha? Esse governo Que só tira dos pobres Tá difícil a vida? Tá? Olha lá para as meninas Olha aqui, ó Aqui, ó Fala com o presidente do Brasil Fala Fala com o presidente do Brasil Para ele melhorar isso aí Para nós Fala, filha Gente, olha a cara disso Meu Deus do céu Eu não aguento, cara Não aguento Vocês paguem minha vida Eu amo esses cachorros Eu amo cachorro Mas em específico Essa raça é uma coisa incrível Teria mil Fala com o presidente do Brasil Música Fala com o presidente do Brasil Música Música Fala com o presidente do Brasil Fala com o presidente do Brasil Fala com o presidente do Brasil Fala com o presidente do Brasil